Para marcar a memória dos dois anos do falecimento da Rainha Elizabeth II, a Embaixada Britânica aqui no Brasil decidiu realizar uma atividade para lá de especial na manhã desta sexta-feira. Então, esse evento exatamente foi por isso, para lembrar a nossa rainha Elizabeth, mas também para uma homenagem para ela. E às vezes é alguma coisa triste, mas essa vez nós decidimos fazer alguma coisa que realmente os cogs tiveram um papel tão importante na vida da nossa rainha. Então, decidimos reunir todos os cogs aqui em Brasília e foi um evento maravilhoso. Com tantos cogs, com a comida britânica também, e esse lugar aqui, nosso clube, que é uma parte da terra do Reino Unido aqui. E para mim foi muito importante porque eu participei no funeral da rainha. Eu sempre tive cachorro, né? E depois que a gente casou e começou a morar junto, eu estava sentindo muita falta dos meus cachorros, porque eles ficaram em Teresina. E eu disse, Amanda, por que a gente não tem um cachorro? Ela olhou para mim e disse, não sei. E a gente decidiu pegar a Lucy. Aí foi paixão, nossa, foi... No começo, muito trabalho, mas também nossa vida ficou muito mais cheia, assim. Teve até um dia que eu falei para o Matheus, Matheus a gente podia ter mais um filhote, né? Ele, não, agora não, pelo amor de Deus. Mas a gente pretende, sim, futuramente ter cachorros, ter filhos, então... E fica essa casa cheia, é bom demais, eu adoro casa cheia. O Mano tem quatro anos, é o primeiro. Ele é pai dos outros dois, entendeu? E o meu interesse surgiu, é engraçado, mas... Eu sempre tive cachorro, sempre gostei. E o meu último cachorro era um pug, morreu com 14 anos e meio. E eu vi aquele filme, Quatro Vidas, de um Cachorro, e vi o Korg. E quando eu vi o Korg, pronto, acabou-se. Aquele que eu escolhi. E é muito incrível ver que todo mundo tem o amor pela raça, que tem a questão cultural, da rainha e tudo mais. E que esses bichinhos são tão importantes para tanta gente. Acalentam muito o coração e criar a comunidade é maravilhoso. Alegria da casa. Às seis da manhã ela já está pedindo para sair, já está brincando, já está pegando pano de prato, correndo por debaixo da mesa. Ela trouxe muita alegria para a gente, a gente é muito grato.